Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Marvel e Spider-Man Miles Morales para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, todo mundo que vem deixando um like no vídeo. O like ajuda muito, então quem puder tá clicando aí no joinha, eu agradeço, ok? E pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeos novos vocês receberem todas as notificações, ok? É o seguinte galera, no episódio passado, segundo episódio, ok? Nós conhecíamos aí o Underground, ok? A gangue de criminosos aqui da cidade. Certo? Se você não viu esse vídeo, clica no card que tá aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá que foi incrível, beleza? Também participamos da ceia de Natal no episódio passado, ok? Onde a gente marcou um encontro com uma menina, eu acho que é fim o nome dessa menina, ok? E exatamente a missão que a gente vai tá fazendo agora, galera. Eu acho que é reatando a amizade, alguma coisa assim, é alguma coisa voltando com a amizade, galera. Eu sei que ela tá esperando a gente ali na frente, já tá a 500 metros, ok? Então vamos tá indo pra lá. Tem uma reserva de Underground aqui próximo, galera. Tá pra cima, tá pra frente, tá pra cá, tá aqui. Tá por aqui, achei, galera. Achei, 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 vamos pegar. São 35, essa é a segunda que a gente pega. Beleza, galera. Eu creio que essas reservas de Underground são tipo as mochilas que tinha no jogo passado. Pô, você sabia que tá rolando tráfico de armas perto de você? Tem um crime em andamento aqui próximo, galera. E a missão também tá aqui próximo. E agora, onde eu vou primeiro? Eu vou no crime, galera. Vamos acabar com esse tráfico de armas aqui. Limpa onde? Ela tá em cima do prédio? Vamos ver. Tá aqui em cima, galera. Ela tem talento pra... Não deixem ele sair! Ele me ajudou! O Spider me ensinou uma gracinha pra isso. Toma. Porém, criminoso! Ai, 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 me acertaram. Galera. Nossa, esse daqui é grandão. Toma, grandão. Nossa. Ai! Era pra acertar o grandão e eu não acertei o grandão. Vem cá, parceiro. Ele não dá conta de todo mundo. Dá não? Vou te mostrar, então. Grandão desceu, galera. Sai pra lá, rapaz. É bem menor que o outro cara. Tá me tirando? Tamanho não é documento, não, rapaz. Grandão, calma aí, grandão. Galera, tem que dar um jeito de acertar esse grandão, galera. E aí, grandão. Suge aí, ei, ei. É, grandão. Agora você vai tomar o soco vinho. Toma. Já era, galera. Tráfico de armas, concluído. Isso, sirva de lição. Isso, não façam mais isso, tá? Ali, galera. Vamos chegar aqui no local da missão. É bem aqui. Aqui. Vamos entrar. Oh, molenga! Em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui. Tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim. É... Cara, é... Tô me zoando. Cês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou tá aqui pra sempre. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Aham, sei. Ótimo. Então, é... O que cês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick. Cê não vai aceitar o emprego na Rockson, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E cês me conhecem. Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles... É Rockson. Eu já volto. Cê lembra qual é o código, né? É... A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Cês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Fin? Me esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí, eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. Não. Ok, né? Cápsula do tempo descobertas. Beleza. Pressione um triângulo para ver a cápsula do tempo. A formatura do fundamental foi alegre e triste. A Finn foi pra Midtown High e ou pra Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perder o contato, mas... Cara, o ensino médio é outro mundo. Ok. Prêmio do Centro de Ciência da Oscorp. Beleza, galera. Isso aqui é item de coleção. Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Mas, depois. Eu tenho que ir pro comício da minha mãe. Mais itens pra gente ficar coletando, galera. Hora de usar meu passe ilimitado. E vamos fazer uma viagem rápida. Locais de viagem rápida foram marcados no mapa. Segure X sobre o apartamento do Miles ou uma entrada de metrô para fazer uma viagem rápida. Ok, galera. Vamos usar, então. Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda, vamos atrasar. Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda está usando ele? Ah, estou por precaução. Vai dar tudo certo. Ela é hora de se unir. Essa é a minha parte favorita de morar no Harlem. Feiras de rua temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, é bem legal. O que você acha da Rio Morales? Vai votar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem coisas umas nas outras. É isso aqui, galera. Vamos interagir aqui. Amor. Gloria. Oi. Oi, Miles. Ah, essa é a minha namorada, Steph. Ela acabou de virar voluntária do Festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se trombar no abrigo. Ah, falando nisso... Você só vai ter turnos depois das férias. Sim, a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Filhão, amor. Você quer ir pro começo? Quero. Daqui a pouco uma aranha pica o Genk também. E ele vira um Spider-Man também. Tamo indo pro começo da mãe dele, viu, galera. A mãe dele tá entrando na carreira política. Opa. Isso é o tio dele, né, não? Tio Aaron. Eu não esperava te ver aqui. Eu vou embora antes que a sua mãe me pede. E aí? Meu amigo Genk. Ele tá me ajudando com o meu projeto aranha. Aham. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu tô bem aqui. Curte o discurso da sua mãe, garota. No episódio passado, galera. Pra quem não viu. E essa música aí? Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, te amo. Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Tô. É que é a última vez que eu vi um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche Unípero. Vai ficar tudo bem, mano. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo coral enchia todo o quarteirão. Agora seu Spider. Agora mesmo. A Roxxon tá transportando o Nufor, o combustível experimental, pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é pra Roxxon. O chefe de vocês, o Cylon Krieger, é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Underproud vai impedir. Temos um problema aqui. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Vamos. Vai atrás. É sério. Tô aqui. Vamos lá. Olha isso aí. Calma. E olha lá. Começou o trem novo. Opa. Isso não tem a ver com você, Spider-Man. Isso aí eu não perguntei. Ai, sai, sai. Vem cá, moleque. Toma, gente. Opa. Para de atirar em mim. Vocês atacaram o comício errado. Deixa ele o pulo lado. Coitado. Ele nunca vai num comício que vai dar certo. Da última vez o pai dele foi de beijo. E agora atrapalharam o comício da mãe dele. Galera, lembrando que eu não morri no jogo ainda não, hein, galera. Esse é o terceiro episódio, hein. Você tá falando que eu morro em tudo, mano. A série de Far Cry 3 foi o jogo que eu mais morri na minha vida. Eu parei vocês no metrô. Vou parar de novo. Vamos pro alto, gente. Vamos pro alto. Miles, a gente chegou em casa. A Nadia vai levar sua mãe pro hospital. Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu. Não se preocupa, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground tá fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que viriam no former, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de Tinkering. Eu tô acessando o seu sistema. Eu te ajudo como der. Boa ideia. Ligentes. Galera. Valeu por ajudar a minha mãe. Disponha, mano. Não para de chegar inimigos não, galera. Deixa eu pegar aqui a T. Vou deter vocês e suas arminhas. Quase que esse é o M.C. E até hoje eu não peguei nenhuma bomba desse e joguei de volta pra ele. Mano, eu tomei uma pancada doída aqui agora, tá? Pra onde tem um cara preso? Vem cá. Toma. Votagem. Galera, muito bom, mano. Muito bom brigar nesses jogos, mano. Vibrante tá no mais difícil. Opa. Aonde tem mais? E aí, pessoal? Volta aqui, rapaz. Tá doido? Viu ruim, galera. Investiga a explosão. Hora de se unir ao nome da missão. Miles! Graças a Deus. Cadê você? Eu tô em casa. Mas eu posso ir pro hospital. Não. Fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não tô? Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem. Fique onde for seguro. Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesto. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Estamos exatamente onde é mais seguro agora. E o Aron, você tá bem? Eu tô. Tentei falar com você e sua mãe. Onde você tá agora? Eu tô indo pra ponte Bridgeway. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinker. Beleza. Vou tomar cuidado. Chegamos, galera. Chegamos. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. O blasa foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vamos, vamos, vamos. Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás do Nuford. Ignorem todo o resto. Se livrem dele. E peguem o quanto conseguirem carregar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não. Tá ficando instável. Abaixa! Galera, olha quem é a Tinker. E aí, como é que vai ser aí? Toma! Ele tem um tipo de... Miles, eu vi a explosão. Você tá bem? Eu tô bem. Mas você viu? A Tinker. Não é Tinker. Caramba! Eu vi ela hoje. Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos... Tô apanhando demais. Tô apanhando demais. Eu fiquei tão feliz de ver ela... Que não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Pode, Invisca! Põei demais ali agora, galera. Traz aí pro chão! Toma! A ponte tá caindo. Eu tenho que impedir isso. Os Invisca demoram mais pra morrer, cara. A explosão foi culpa sua! Não é o nosso plano! Opa! Vem cá, Darma! Toma, Darma! Cadê? Nossa, mano! Onde eu caí? E aí, gente? Ai! Não, e não para de chegar também, não. Manda! Esse cara, quando ele dá esses pulos aí... Ele acerta a gente, cara. Galera, tá chegando mais a impressão da impressora. Para de atirar em mim, gente. Tem gente presa pra lá! Eu tenho que terminar isso pra ajudar aquela gente! Vamos voltar! Agora! Eu tenho que ir embora! Vou deixar sem o webcam nessa parte, hein, galera Não, 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 não Que ruim Eu tenho que tirar as pessoas da ponte, antes que ela caia O ônibus Não dá pra subir Todo mundo pra fora Sai, todo mundo Nossa, obrigada Calma, eu te pego Obrigada Fala sério Aquele pessoal tá preso Eu tenho uma ideia Gruda, gruda, gruda Preciso de algo pra atravessarem Não, não, não Eu vou impedir isso Sua 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 Ai, ai, ai Tu não, não Sua 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 Muá Eu tenho Não! Spider-Man, obrigada. E eu que fiz isso? Meus poderes. Eu fiz explodir. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou a... Alistamos outro Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Não! Eu não sou seu inimigo. O que estão fazendo? Ele nos salvou. Deixa ele em paz. Eu vou gravar isso. Abaixe esse celular. Disse pra baixar o celular. Já. Não bota a mão nela. Vaz. Não vou falar de novo. Eu salvei eles. O que é isso? Pra onde ele foi? Caramba. Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? A gente tem que ajudar. O que é isso? E o papo da Roxxon está com a gente? Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Bridgeway. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? ... nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que rolou. A Fina é a Tinkerer. Ela roubou o uniforme. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é. Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que dá. Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo o que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Gente... A CIDADE NO BRASIL Agora sim, galera! Novo traje desbloqueado, traje clássico Aí, cara, o lance tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca A gente precisa de um nome mais curto Aplicativos bons tem nome curto Ei, olha ali, galera Até manda a gente verificar... Miles! Finalmente atendeu Ah, é, oi, é, oi, Pete O que que tá pegando? Eu vi as notícias Era em Sincariano, então Uma ponte explodia O pão foi desinfetado O que não faz sentido no contexto Mas, enfim, eu tô procurando poucos Eu chego amanhã à noite Não! Não faz isso! Tá tudo bem Eu descobri quem causou isso E vou deter eles Eu prometo Quem atirou em mim? Tá no alto? Foi mal aí Qual era o assunto? Esses caras da Rockson, galera Ai, nossa, me prenderam Finalizaram a gente Do nada, galera Foi? Perturbação da Rockson Galera Pelo jeito ainda não tem missões disponíveis Ok E esse episódio aqui Eu já achei ele insano Essa missão da ponte Ela é maravilhosa Ok Com esse poder De ficar invisível, então E conseguimos o traje novo, galera Pressiona ali uma X Pra dar o... Ô, louco Ganhar altura Ô, louco, cara Aí sim Tá bom, cheque Qual é o plano? A família da Finn Tem uma oficina em Midtown Ela fazia todo o trabalho dela lá Se eu tivesse sorte Ela ainda faz Não seria mais fácil Ligar pra ela E conversar? Não sei, cara Vendo ela na ponte Eu não reconheci aquela pessoa Eu tenho que descobrir Por que ela tá fazendo isso Tá legal Faz o que você achar melhor Vai me avisando Tem uma reserva do Underground Aqui perto, galera O negócio é eu conseguir localizar Cinco metros Tá aqui de baixo Tá ali no caminho Ali, ó Escondido Escondido, galera Vamos pegar Voltei Você tava falando? Tá Confio em você Mas se precisar de ajuda Eu pego o primeiro voo pra casa Caso contrário Eu te vejo daqui uma semana Tá bom? Tá Tá bom Valeu E boa sorte Pra aprender Desincariano Ai Por que tem sete palavras diferentes Pra dizer banheiro? Vou fazer o seguinte, galera Vou parar por aqui Daqui a gente continua No próximo episódio Ok? Agora vai começar A ficar insano De verdade Ok? Então não percam Ative o sininho Para sempre sair vídeos novos Vocês receberem todas as notificações Beleza? Se tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fuuu